Olha bem a planta que nós vamos utilizar para fazer tintura hoje. Essa planta aqui é o melão de São Caetano. Veja que planta linda. Tudo bem com você? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e nós juntos vamos fazer tintura no melão de São Caetano. O melão de São Caetano é uma trepadeira, é um cipó e nós utilizamos muito no tratamento de prostatite, hiperplasia prostática, de cólicas menstruais, de menstruações dolorosas, para tratar também câncer e diabetes. Muito utilizada. Uma coisa que temos que ter cuidado é uma planta abortiva, tá certo? Então, é uma planta abortiva. Você pode utilizar o chá, mas eu gosto muito de tintura e eu vou ensinar você a fazer tintura. Vamos lá, junto comigo, aprender a fazer tintura, então, agora? Pessoal, nós vamos fazer a tintura de melão de São Caetano. Olha, aqui está o melão de São Caetano, né? Olha para você ver. O melão de São Caetano é uma trepadeira, é um cipó e aqui eu tenho 50 gramas de melão de São Caetano. Existem muitas indicações para essa planta aqui. É uma planta antiviral, né? É uma planta que vai ajudar em cólicas menstruais, regular a menstruação. Muito útil no tratamento de câncer, diabetes. É uma planta anti-inflamatória, então é uma planta muito boa. Tem muitos usos medicinais, o melão de São Caetano. Mas uma coisa, você tem que ficar muito atento. É uma planta abortiva, né? Então, mulheres grávidas não devem utilizar de maneira alguma essa tintura aqui e nem o chá do melão de São Caetano, porque é uma planta abortiva que não deve ser usada por gestantes, tá bom? Então, aqui nós temos 50 gramas de melão de São Caetano, da sua ramagem, do seu cipó. Eu tenho aqui já um pote de vidro que está limpo e esterilizado. E eu tenho aqui álcool de cereais, álcool 70. Esse álcool é o álcool 96. E para você tornar o álcool 96 um álcool 70, você faz o seguinte. Você separa 740 ml de álcool e você acrescenta 260 ml de água mineral, água sem cloro. Então, você vai ter um litro de álcool 70, tá certo? Os utensílios que você vai utilizar, todos eles devem ser esterilizados, tá bom? Então, nós vamos colocar um pote de vidro aqui, um melão de São Caetano. E depois nós vamos cobrir com álcool de cereais, mais ou menos dois dedos acima do nível da planta. Eu vou fazer isso e já venho para mostrar para vocês como é que ficou. Olha, já coloquei o pacote de melão de São Caetano aqui, 50 gramas. Coloquei uma etiqueta com a data. A etiqueta é fundamental, não deve se esquecer de colocar a etiqueta. Porque nós vamos deixar 3 semanas essa planta aqui para fazer a extração dos ativos dela, né? Para que o álcool consiga extrair os ativos das plantas, nós vamos deixar 3 semanas no armário, num lugar escuro, bem quietinho, tá? E a finalidade dessa tintura que eu estou fazendo aqui é para tratamento da diabetes. Mas eu utilizo muito para o tratamento de cólicas menstruais, tratamento da diabetes, câncer e também para o tratamento da próstata, para hiperplasia prostática ou prostatite. São os usos que eu mais uso o melão de São Caetano. E realmente funciona muito boa essa planta, tá bom? O que eu preciso fazer agora? Então nós já colocamos aqui 50 gramas de planta e nós vamos encher com álcool de cereais até cobrir. Vamos cobrir dois dedos acima. Vai quase encher o vidro, tá? Vamos fazer isso agora, ó. Aqui vai o álcool de cereais, álcool de cereais 70. Vamos cobrir a planta dois dedos acima. Encheu. Agora nós vamos cobrir. Isso. Mais ou menos dois dedos acima da quantidade de plantas. Então agora nós vamos tampar esse vidro. Eu vou colocar uma sacolinha escura e vou colocar no armário, num lugar escuro. E vamos deixar 3 semanas para que o álcool extraia os ativos das plantas. Depois de 3 semanas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse pote de vidro que já está feito a tintura. O álcool já tirou todos os ativos do melão de São Caetano. E nós vamos passar numa peneira, num filtro e vamos guardar. E eu vou mostrar como é que nós fazemos isso agora, tá? Me acompanha que você vai ver como é que nós fazemos esse processo. Pessoal, a tintura está pronta. O que nós vamos fazer? A gente passa por uma peneira. Os utensílios que você vai utilizar aqui para fazer a tintura, o bom é que sejam utensílios só para mexer com tintura. Não usa os mesmos da cozinha. Compre e tenha separado só para você fazer de tintura, tá bom? Então, você vai usar uma peneira. Você vai passar a tintura na peneira primeiro e vai tirar a parte mais grossa da tintura. Depois, a tintura vai cair nesse filtro aqui, ó. É um filtro de café e vai demorar um pouquinho para filtrar. Mas, a hora que filtrar, vai estar no seu depósito. Pode ser um caneco como esse, né? Pode ser um de vidro. Vai cair no seu depósito. A tintura vai estar aqui dentro, né? O que você vai fazer, então? Você vai precisar colocar ela numa garrafa de vidro, ó. Pode ser uma garrafa reutilizada, como essa daqui. Essa aqui é uma garrafa de vinho. Que foi lavado, foi esterilizado, foi feito toda a higiene. E é uma garrafa ideal, porque é uma garrafa escura. E é muito importante que a garrafa que você venha usar seja uma garrafa escura, tá? Tem que ter um rótulo, tem que ter uma etiqueta com o nome da planta e a data. Por quê? Nós vamos dar uma validade de um ano para essa tintura. Então, você tem que ter a data. Se fizer um ano e você não tiver usado, é melhor você fazer outra tintura, então. E para você fazer o seu tratamento, para você utilizar no seu dia a dia, como é que você vai fazer, então? Esse vidro com a tintura vai ficar guardado no armário, no lugar escuro. Não pode ter luz, não pode... Tem que ficar em um lugar escuro. A luz degrada os ativos da planta, tá bom? Você vai pegar a tintura que está no vidro que você guardou. Quando você for fazer tratamento para algum problema de saúde, e pode ser isso com qualquer outra planta, você vai colocar num conta-gotas, assim, ó. Está no conta-gotas? Você vai pingar na água, de 20 a 35, 40 gotas, num copo de água, e vai beber de 3, 2, 3 vezes por dia, né? Dependendo do problema que você está tratando. Dependendo, até 4, se for um câncer, né? Quem sabe 4 vezes por dia, você coloca no conta-gotas e pode levar para a viagem, pode levar para o emprego, para a escola, para a faculdade, aonde você for. Pingou na água, 30, 25, 30 gotas, depende do seu problema que você está tratando. Então, você está utilizando o Milão São Caetano em forma de tintura. Bem fácil, bem simples, muito eficiente, tá? Como eu já falei para vocês, os principais tratamentos que eu utilizo nessa planta aqui, tintura dela, é para hiperplasia prostática, prostatite, para tratamento de câncer, qualquer tipo de câncer, para regular menstruações e também para menstruações difíceis, cólicas menstruais, também nós utilizamos muito. E também para o tratamento da diabetes. Existem muitos outros benefícios que eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas esses são os principais que nós utilizamos o Milão São Caetano aqui, tá bom? Se você quiser comprar plantas secas, plantas de qualidade, vai ter um WhatsApp aparecendo aí na tela do seu vídeo. Conversa com a Larissa e vê se nós temos a planta que você precisa, porque nós trabalhamos com quantidades bem pequenas, a minha esposa, ela colhe, ela lava, ela seleciona, né? Então nós não conseguimos ter muitas plantas, mas plantas de qualidade, poucas plantas, mas de qualidade. Se você quiser, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai estar aparecendo na tela do seu vídeo, tá bom? Se você quiser se aprofundar no conhecimento de plantas medicinais, de fazer tintura, fazer pomada e outros tratamentos com plantas medicinais, tem um curso que nós estamos recomendando que vai estar também nos comentários ou na descrição do vídeo, um link para você conhecer esse curso. E você pode, se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta, você tem uma semana de garantia, tá bom? É isso aí, pessoal. Quero pedir para vocês, mais uma vez, ore a Deus por mim, ore a Deus pela minha esposa, pela minha família, que nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias também, tá? Não se esqueçam, use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Tchau, tchau.